Seu mal Foi novamente maltratar o amor Fazer as coisas sem pensar na dor Sem medo de ser infeliz Seu mal Foi a mentira ser o seu papel Você falando em lua de mel Pra adoçar a ilusão Vá por mim Você brigou de me fazer feliz Na minha ausência Eu já dividi meus sonhos Eu já dividi a paz Eu já dividi de tudo No amor que lhe satisfaz Eu já dividi meu samba Só não dividi meus ais Você se dividiu na vida Só por prazer e nada mais Seu mal Eu já dividi meus sonhos Eu já dividi de tudo No amor que lhe satisfaz Eu já dividi meu samba Só não dividi meus ais Você se dividiu na vida Só por prazer e nada mais Seu mal Seu mal Foi novamente maltratar o amor Fazer as coisas sem pensar na dor Sem medo de ser infeliz Seu mal Foi a mentira ser o seu papel Você falando em lua de mel Pra adoçar a ilusão Vá por mim Você brincou de me fazer feliz Na minha ausência Fez o que eu não quis Você plantou minha desilusão Só assim Eu acordei e pus os pés no chão Agora vou curar meu coração Na liberdade que você quis Eu já dividi meus sonhos Eu já dividi a paz Eu já dividi de tudo No amor que lhe satisfaz Eu já dividi meu samba Só não dividi meus ais Você se dividiu na vida Só por prazer e nada mais Eu já dividi meus sonhos Eu já dividi a paz Eu já dividi de tudo No amor que lhe satisfaz Eu já dividi meu samba Só não dividi meus sonhos Você se dividiu na vida Só por prazer e nada mais Você se dividiu na vida Só por prazer e nada mais Você se dividiu na vida Só por prazer e nada mais Eu já dividi meu samba Eu já dividi meu samba Eu já dividi meu samba Obrigado.